Juliana, a gente já sente na pele, né? Eu tô passando creme ali na mão de minuto em minuto, porque o negócio tá complicado, viu? A gente sente, o corpo da gente sente essa diferença no clima, né? E tem alerta, sim, pra umidade relativa do ar, que já tá bem baixa. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o André Amorim, gerente do CIMEC, que tá sempre com a gente aqui também, nos informando, também dando dicas, né? André, bom dia pra você. Explica pra gente, deve piorar ainda? Hoje tá na casa de quanto? Quais as regiões mais afetadas do estado até agora, com essa baixa umidade relativa do ar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia, bom dia, Juliana, bom dia a todos. Grata a oportunidade, né? Estarmos sempre aqui com vocês, a CEMAD, o CIMECO. Sim, nós estamos com... Fora os outros problemas, mais um problema, né? A Juliana gosta muito do agro, nós também apoiamos sempre o pessoal do agro. Depois da friagem, nós tivemos aí perdas, né? Porque o frio queima as folhas, estraga muita coisa. Agora nós estamos com umidade relativa do ar, que acaba estragando a gente mesmo, né? Nós sofremos com esse período. E sim, nós tivemos umidade relativa do ar já registrada por dois dias, na região sul e sudoeste. Ontem, por exemplo, estava com 15% em Rio Verde, já está aí. E ontem aqui também em Goiânia, uma das regiões de Goiânia, a região norte, já chegou a 19%. Nós saímos do estado de atenção e estamos para o estado de alerta. Realmente é muito complicado. Nós estamos aí com praticamente menos que 20% de umidade relativa do ar. Quem está ouvindo em casa, você deve estar pensando, mas todo ano a gente fala isso, umidade cai bastante. Mas esse ano antecipou essa baixa umidade relativa do ar? Sim, nós tivemos aí situações que colaboraram, vamos colocar dessa maneira. O ar frio da semana passada aqui ainda persiste. Nós estamos aqui com aquele friozinho de manhã, viu Patrícia? Você estava aqui toda encolhida aqui, realmente com frio. Mas assim, ele ainda persiste pela manhã, mas tem amplitude térmica. Mas sim, é um ar frio e seco. Então realmente contribuiu bastante e aí agora a gente começa a sofrer. Parte respiratória. Quem sofre com parte respiratória nesse período é muito complicado. O que antecipou é que sentiríamos isso mais para agosto, né? Então nós estamos aí quase, praticamente um mês adiantado com o fenômeno da baixa umidade relativa do ar aqui em Goiás. Você falou da amplitude térmica, né? Para quem não sabe, o que é amplitude térmica e ela deve aumentar nos próximos dias? A situação da amplitude térmica é aquele puxa e estica que a gente brinca, né Patrícia? O que acontece? De manhã você sai com 13 graus. E quando você retorna para casa, em um curto espaço de tempo, você retorna para casa com 29 e 30 graus de temperatura. Então o seu corpo sente e é muito rápido essa modificação. Então você sai de casa agasalhado, aquele efeito cebola, né? Que a gente brinca sempre. Você sai de casa agasalhado e retorna para casa sem um agasalho. Mas o seu corpo sente muito. E a umidade relativa baixa força mais ainda, né? Esse cansaço, essa fadiga. E usando máscara, né? Temos que usar máscara, né? Sempre reforçando a situação. Tem pessoas que falam assim, ah, estou com falta de ar. Calma. Toma uma água. Procura se hidratar porque realmente é o tempo que secou, né? Esfriou, secou e tudo junto. O corpo demora a entender toda essa situação que está acontecendo. E esse friozinho, ele deve continuar ou já está dando tchau para o Goiara? Falei, Patrícia. Você está querendo? Frio no frio, né? Eu falei para você. A Juliana gosta de frio. A Juliana gosta de frio. Mas vamos lá. Gradativamente, ele vai se despedindo. Nós ainda temos um friozinho que percorre. Não é aquele frio que nós tivemos semana passada de um grau, temperaturas negativas na região sudoeste do estado. Mas sim, ele vai gradativamente, vai se despedindo. E eu falo assim, gente, na hora que chegar às temperaturas mais altas, com a umidade relativa baixa, aí parece que o sofrimento aumenta mais ainda. É mais complicado. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Por enquanto, a gente vai passando frio aqui. Quem acorda bem cedinho sofre um pouco mais. Mas vamos aproveitar, né? Porque é curto. O frio de Goiânia, ele é curto. A gente tem que aproveitar, né, Juliana? E atenção, beba bastante água, se hidrate, passe creme ali no corpo, todo cuidado, porque a gente já conhece bem esse clima nosso aí, essa secura, né? A gente tem que se cuidar, Juliana.